Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, ok? Bom, esse vídeo é para falar a respeito do concurso que foi publicado, mais um concurso aí, né? Dessa vez da Prefeitura de Bragança Paulista. Gente, são vários e vários e vários cargos, ok? É claro que eu vou enfatizar alguns para vocês, vou mostrar todos, mas de qualquer forma vou enfatizar alguns que eu entendi ser bem interessante para prestar, né? Para fazer a prova, evidentemente que tem cargo para todos os gostos, sem sombra de dúvida, tá certo? Então, ó, visualiza aí comigo, acompanhe as informações. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e passar para você. Bom, o que nós sabemos aí que nós temos de informação, de acordo com o edital? Um concurso grande, como eu falei, por conta disso, né? De você ter aí vários locais aí, vários cargos oferecidos aí no concurso da Prefeitura de Bragança, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que saber, quando iniciam e até quando vai as inscrições. As inscrições já iniciaram, começaram no dia 11 de abril, mas vai até o dia 19 de maio, quer dizer, do tempo suficiente para você fazer a sua inscrição. Valor de R$56 a R$98, isso vai depender do quê? Vai depender do cargo, tá? Então, ensino fundamental R$56, aí você tem ensino médio na faixa de R$67, e ensino superior R$98, ok? A banca examinadora é a banca IBAN. E a prova, eu achei muito engraçado isso aqui que eles colocaram, porque dificilmente a gente vê isso, né? A prova, ela tem data prevista para acontecer no dia 12 de junho ou 26 de junho de 2022, tá certo? E o que a banca vai fazer? Ela vai, no início, até o início de junho, informar a data correta e também o local de prova, tá certo? Então, a informação que a gente tem é essa, o que você tem que fazer? Se preparar para o dia 12 de junho, ok? Bom, além disso, você também precisa saber aqui quais são os cargos, né? As vagas e quais são os requisitos necessários. Então, vamos ver. Ó, tem vaga para a gente gerar, ajudante geral, 17 vagas no total, é preciso ensino médio incompleto, já dá para prestar esse concurso, remuneração de R$1.696. Almoxarife, uma vaga, ensino médio, remuneração de R$3.054. Acessor administrativo, cinco vagas, olha só que um curso interessante, assessor administrativo, ensino fundamental completo, R$2.326,36 a remuneração. Assistente administrativo, são três vagas, ensino fundamental, R$2.125,00 aí de remuneração. Assistente social, são sete vagas, ensino superior completo, R$3.054,00 de remuneração. Auxiliar administrativo, uma vaga, ensino fundamental, R$1.857,00 de salário. Auxiliar de farmácia, duas vagas, R$2.033,00. Auxiliar de mecânica, cinco vagas, ensino fundamental também, R$1.944,00 de salário. Auxiliar de consultório dentário, uma vaga, ensino médio completo, remuneração de R$2.033,00. Borracheiro, três vagas, ensino fundamental incompleto e remuneração de R$1.944,00. Coveiro Júnior, são seis vagas, ensino fundamental incompleto, R$2.443,00 o salário. Dentista, seis vagas, ensino superior, desenhista, duas vagas, ensino médico com habilitação, enfermeiro, duas vagas, farmacêutico, duas vagas, fisioterapeuta, duas, fonoaudiólogo, duas, jardineiro, 12 vagas, ensino fundamental incompleto, R$1.944,00 de remuneração. Lavador, quatro vagas, ensino fundamental incompleto, R$1.771,00 de remuneração. Então, mecânico de manutenção de máquinas, duas vagas, mecânico Júnior também, duas vagas, médico veterinário, cadastro de reserva. Não acabou não, tem muita coisa aqui. Motorista Júnior, três vagas, operador de máquinas Júnior, duas vagas, operador de motosserra, quatro, pedreiro, onze vagas, pintor letreiro, uma vaga, psicólogo, três, psicopedagogo, um, recepcionista, três vagas, ensino fundamental completo, R$1.771,00 a remuneração. Aí nós temos também serralheiro, duas vagas, servente, quatro vagas, servente de obras, dez vagas e servente braçal, 37 vagas aí, tá bom? Ensino fundamental. Além disso, soldador, uma vaga, técnico, aliás, soldador, quatro, técnico de enfermagem, uma, técnico em radiologia, uma, telefonista, duas vagas, ensino fundamental completo, R$1.44,00 a remuneração, terapeuta ocupacional, duas, topógrafo, uma e torneiro mecânico Júnior, uma vaga. Tá certo? Então, é isso que nós temos. E aí, uma coisa interessante é que, o que vai acontecer? É possível você prestar o concurso, na verdade, aliás, mais de uma prova, você consegue fazer duas provas, porque nós vamos ter bloco A e bloco B, ou seja, uma prova, algumas provas ocorrerão no período da manhã e outras no período da tarde, tudo bem? Então, é possível você fazer duas provas. Olha que interessante. Olha só essa informação aqui, galera. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de uma função, desde que pertencentes a blocos diferentes. Então, no bloco A, nós vamos ter ajudante geral, assistente administrativo, auxiliar administrativo, recepcionista, pedreiro, mecânico Júnior, enfermeiro e farmacêutico. No bloco B, auxiliar de farmácia, assessor administrativo, telefonista, servente de obras, motorista, mecânico, técnico, enfermagem, servente e servidor para sal. Claro que aqui eu trouxe os cargos de nível médio e nível fundamental, tá? Olha que interessante. Você parar para pensar aqui, ah, eu vou prestar concurso na área administrativa, que é o que eu vou mais enfatizar aqui para vocês. Então, ó, você pode prestar o assistente administrativo e o assessor administrativo, entendeu? Ou o auxiliar administrativo com assessor administrativo. Ah, eu quero prestar recepcionista e telefonista, ó, que bacana. Então, assim, é muito interessante. Sem contar que, ó, você pode prestar pedreiro e servente, tá? Ou servidor braçal, certo? Ou ajudante geral e servente. Estou dando algumas possibilidades, né? Mecânico júnior e mecânico de manutenção de máquinas, tá certo? Então, olha que bacana. E por que que isso é interessante? Porque, evidente, você vai prestar cargos aí que tem a ver, né? Um com o outro, no bloco A e no bloco B. Para quê? Para você aproveitar o conteúdo estudado, o conteúdo programático das matérias e, consequentemente, ter essa possibilidade de maneira mais interessante. Ou seja, você dobra as suas chances de ser aprovado e, principalmente, de ser chamado, tá bom? Beleza. Continuando, olha só. Vamos ver aqui o que que cada cargo aí, né, é preciso na área de conhecimento. Ou seja, a prova em si, quantidade de questões, essa situação. Ó, para ajudante geral, lavador, servidor, braçal, servente, telefonista, basta língua portuguesa e matemática. Quinze questões de cada matéria, tá? Já para auxiliar administrativo, você vai precisar aí de língua portuguesa dez questões e de matemática cinco questões, tudo bem? Porém, tem a parte de conhecimentos específicos também, que vai ocorrer para os outros cargos, ó. Auxiliar de consultório dentário, auxiliar de farmácia, almoxarife, assessor administrativo, assistente administrativo, desenhista, motorista, recepcionista, tudo bem? Esses cargos aqui também exigem do candidato conhecimentos específicos. São quinze questões aí, tá certo? Então, ó, dez questões de português, cinco questões de matemática e quinze questões de conhecimentos específicos. Aí, claro, a parte de conhecimentos específicos vai depender de cada cargo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, almoxarife. Você vai ter que estudar o estoque, você vai ter que estudar recursos materiais, beleza? Já nos cargos aqui administrativos, você vai ter que estudar atendimento, você vai ter que estudar arquivos, certo? Rotinas administrativas, ok? Basicamente é isso que você vai precisar estudar. Recepcionista aqui, por exemplo, tem que estudar, no caso aí, atendimento, atendimento ao público, tem que estudar atendimento telefônico, tá certo? Cada questão apresentará quatro opções de respostas. Isso, claro, também vai acontecer para os outros cargos, como você pode observar aqui, tem a parte de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos. Ah, uma coisa, esses cargos aqui administrativos caem também em informática, tá? Também tem informática aí envolvida. Beleza? Maravilha, galera, show de bola. Você vê que é interessante, né, a gente observar essas informações. Claro que eu não estou trazendo para você o conteúdo programático aí de cada cargo, porque senão esse vídeo ficaria muito extenso e pouco produtivo, na verdade. Eu vou até deixar para vocês o link da banca examinadora, para você baixar o edital, e aí você baixando o edital, você consegue visualizar melhor o conteúdo programático de cada concurso, tá? Porém, já vou te dar a dica, né, por exemplo, língua portuguesa, interpretação de textos, ortografia, concordância nominal verbal, regência verbal nominal, certo? Isso é de praxe aí nesses concursos. Matemática, desde operações com os números naturais, passando por razão e proporção, regra de 3, porcentagem, medidas, ok. No caso da informática aí para os cargos administrativos, você tem que estudar a parte de Windows, Office, Então, basicamente é isso que a banca vai oferecer, e claro, rotinas administrativas, como eu falei, arquivos, noções de protocolo, noções de atendimento, tá certo? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Você precisa de um plano de estudos, é isso que você precisa fazer. Por quê? Porque, óbvio, nós vamos ter uma quantidade de candidatos aí bem grande, então é preciso ter foco no concurso e precisa ter uma base forte. Hoje em dia não existe mais concurso fácil. Em que sentido, né? Por conta da concorrência, certo? Você tem que conseguir uma pontuação muito boa para conseguir aprovação. Então, é preciso ter aulas. No nosso caso aqui, nós temos aulas online, que na minha opinião é a melhor opção, certo? Por quê? Porque as aulas online, elas ficam lá para você assistir a qualquer momento que você quiser. Então, você pode fazer o seu cronograma de estudos. Manhã, tarde, noite, final de semana, feriado, madrugada, ok? Você vai montar o seu plano de estudos, e aí por esse plano de estudos, evidentemente, você consegue ter aí uma situação mais interessante, tá? E você precisa também de material em PDF, né? Material aí para complementar os seus estudos. Essa é a base forte. Bom, aí você precisa fazer revisões. Revisões, tudo que você anotou ali no seu caderno, você vai fazer leituras, resumos ou transformar em mapas mentais. E, claro, resolver questões, questões por assunto, por tema, por tópico, para que você realmente possa mandar super bem nesse concurso, tá certo? E nós aqui do Vencendo Concursos, criamos aí o curso preparatório para a Prefeitura de Bragança Paulista. Ah, mas professor, esse curso é para qual cargo? Na verdade, ele serve para todos os cargos de nível fundamental e médio, de maneira geral, tá certo? Beleza? Agora, especificamente falando, os cargos administrativos, como assessor administrativo, auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepcionista, tá bom? Você vai ter a parte de conhecimentos específicos, ok? E a gente vai separar bonitinho dentro dos módulos, para ficar mais fácil entender, né, quais são aí. E com certeza absoluta, você vai aproveitar e vai prestar, vai fazer duas provas, né, meu amigo? Com essa possibilidade, você não vai ficar, ah, vou fazer só uma prova. Não, você tem que fazer as duas, o conteúdo programático é praticamente o mesmo desses cargos aí, tudo bem? Então, tem que aproveitar. E a gente também vai oferecer para motorista, se você for prestar o concurso de motorista, você vai ter a parte de conhecimentos específicos, que é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. São 30 aulas disponíveis, tá? O professor faz um, destrincha bem mesmo aí a resolução, o Código de Trânsito Brasileiro, mais questões comentadas, que são 50 questões aí no curso da parte de CTB. Então, um curso bem legal, bem completo, tá bom? Então, voltando a repetir, esse curso preparatório, ele vai servir para vários cargos. Deixa eu só voltar aqui, ó, só para você, peraí, deixa eu colocar aqui na tela cheia, para ficar bem clara essa informação que eu acabei de passar. Vou frisar para você quais são os cargos aqui que mais vai servir, evidentemente. Como eu falei, vai servir para todos, pensando na parte básica da matéria. Mas, pensando na parte específica, vai servir principalmente para o auxiliar administrativo, ok? Para o assessor administrativo, para o assistente administrativo, ah, há o Mocharife também, que é a parte de recursos materiais, controle de estoque, tá? Para a recepcionista e para a motorista. Então, esses cargos aqui, nós vamos ter a parte específica também. Então, um curso que serve para todos esses cargos, ok? Já os outros cargos, aí é só a parte básica mesmo que vai, que a gente consegue oferecer aí para você. Tá bom? Deu para pegar? Deu para entender? Maravilha. Então, voltando aqui na tela que eu estava, certo? Eu estava justamente comentando para você aí do curso online preparatório. Eu quero passar aqui para vocês quais são as vantagens do nosso curso. Vamos lá? Primeiro, o acesso ao curso, pessoal, é imediato. Então, a partir do momento que você faz a matrícula, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso ao curso. É muito simples. Na nossa plataforma própria do Vencendo com Cursos, ok? Acesso imediato e acesso ilimitado. Ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, como falei já, tudo bem? São muitas questões comentadas aí. material em PDF e, possivelmente, nós vamos também criar um grupo exclusivo no WhatsApp para acompanhamento. Aí, o que vai acontecer? Na primeira... O primeiro vídeo, um vídeo de apresentação em boas-vindas, onde eu mostro como é a utilização aí da plataforma, tá? E vai ter um botão abaixo desse vídeo, onde você vai clicar e vai ser redirecionado aí para o grupo exclusivo do WhatsApp. Beleza? Bom, qual o valor desse curso? Tenho certeza que você está curioso para saber, né? Vamos lá. Ó, o curso online em Bragança Paulista de R$397,00 por apenas R$247,00 ou 12 vezes de R$24,65. É esse valor aqui, ó, que você vai pagar no cartão de crédito. R$24,00, com certeza absoluta, é um valor bem acessível. Ah, mas eu vou comprar uma pochila. Beleza, não tem problema. Você acha mesmo que com um concurso desse, com a crise que a gente vive atualmente, com a pochila é possível? Então, beleza. Agora, se você achar que não é possível, então vem para cá, vem estudar com a gente, porque nada melhor do que professor explicando para você o beabá, a matéria. Tudo bem? Beleza? Se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode mandar mensagem nesse WhatsApp aqui, ó, 11-985-93-4651, ou você pode mandar uma mensagem no 94-783-8693, tanto faz. Beleza? Nós vamos atender você e vamos repassar todas as informações aí necessárias. O 94-783-8693, você vai falar, inclusive, comigo mesmo, diretamente comigo. O outro também, mas pode cair numa equipe, para a minha equipe aí. De qualquer forma, fique à vontade, pode mandar mensagem para nós. Ah, eu tenho dúvida, eu quero sanar minha dúvida a respeito do curso preparatório. Manda mensagem que nós esclarecemos para você. O que não pode é você ficar sem estudar, o que não pode é você demorar. Você tem que começar o quanto antes. Você tem aí, ó, dois meses, um pouquinho mais aí para fazer a prova. Então, tem que estar bem preparado. Dá para ser preparado dentro desse período? Dá. Ah, professor, mas eu fui só ver seu vídeo 15 dias depois. Tudo bem, não tem problema. Ainda há tempo, tá certo? O conteúdo programático, ele não é tão extenso. As aulas vão te ajudar bastante. Pode ter certeza absoluta disso. Vale a pena o investimento. Eu sempre costumo dizer, quanto vale a sua aprovação? Vale a pena você investir nisso? Então, invista. Você nunca vai se arrepender. O conhecimento que você adquire é realmente maravilhoso, tá? Tem coisas que, às vezes, os alunos eles aprendem e falam assim, nossa, eu vou usar isso para o meu dia a dia, para o meu convívio social, profissional. Então, você vê que é interessante, tá? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Eu fico aguardando vocês, hein? Dentro da plataforma. Ah, como que você faz para adquirir o curso, né? Se você tiver dúvida, você pode mandar uma WhatsApp. Se não tem dúvida, meu amigo, faz o seguinte, ó. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, você vai ser redirecionado à página e por lá você consegue fazer a sua matrícula. Esse link também vai estar na barra de comentários. E esse link vai estar também... Opa, aqui, ó. Lá em cima, lá em cima, gente. Lá em cima. Tem um... Você vai ver que vai ter uma informaçãozinha, que é um card. Você vai clicar nele e você vai ser redirecionado também para o curso preparatório com as outras informações que você precisar, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu! Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma.